A parte feita de adulto e o perado prazão Me entrou o caminho, a lua, da vó dona do portão Pedi a cada estrela fria um brilho de água no céu E nuvens, lá no mar da honra do céu Jumaram manchas torturadas Que isso foi um louco Um perado com chá de fogo Fazer reverência assim A noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do Brasil Contra a gente que partiu Do rabo de um quente Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e calices no solo do Brasil Mas sei, ah, mas sei que uma dor assim fungente Não há de ser inútilmente A esperança Dança, dança na corda bunda de sobrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança A esperança Sabe que o choro de todo artista Tem que continuar A esperança 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 Que foi censurada na época do educador Maravilhosa poder assisti-la Porque era criança Quando isso tudo aconteceu E ir prestigiar também Teatro Oficina José Celso Martínez Que é um luxo do mundo Dessa grandiosidade Dessa carreira extraordinária Vivo E ainda no teatro Vocês tem que assistir Não podem deixar de ter essa experiência